Agora fechando o carro B10, deste domingo nós estamos aqui no bairro Iriniu, no Automóveis Binário, que atende todo o estado catarinense e tem as melhores ofertas para você. Quer trocar de carro? Vem para Automóveis Binário, que esta semana aqui da Negócio Alemão. Bom dia! Bom dia, com certeza. Temos bastante ofertas com entrada parcelada no cartão e até 12 parcelas. Muito bem, confere então comigo. A primeira oferta aqui do Automóveis Binário. E tem para você este Renault Clio Rete, este é 1.0 com ar-condicionado, o ano dele é 2007. Super oferta, mega oferta do Automóveis Binário, só R$ 13.900. R$ 13.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Automóveis Binário. Mais uma super oferta, que assou. Este é 1.6, câmbio automático, ele é completão. O ano dele é 2010, por R$ 34.900. R$ 34.900. Agora, olha só este Peugeot 408. Este é um 2.0, ele é completo em 2012. Vale a pena vir conferir. Está bem calçado de pneus, por R$ 31.900. Apenas R$ 31.900. Agora, olha só este Picasso, este trem Picasso, um 2.0, câmbio automático. Este é um 2006, por R$ 16.900. Apenas R$ 16.900. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Automóveis Binário. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta máquina Forte Fusion Titanium. É um 2.0, câmbio automático. Este é um EcoBoost 2014, de R$ 78.900, por R$ 76.900. E tem muito mais aqui no pátio da loja, que está recheada com ofertas incríveis para esta semana, Alemão. Com certeza. Temos bastante carros que vai financiar 100% aí. Muito bem. Quer trocar de carro? Então vem para cá. Automóveis Binário. Programa Carro Bem 10. Volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todos os domingos, das 9h30 às 10h da manhã. Nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis esperando por você.